Igreja Batista Esmirna Graça e Paz Fico muito feliz com essa participação aqui convosco E eu vou falar um pouco assim da minha vida missionária Bom, eu sou missionária desde 95 Já tem 25 anos que eu sou missionária Comecei muito cedo, desde que eu me converti Eu realmente vesti a camisa E eu coloquei no meu coração Que eu desejaria servir a Deus de maneira integral Então eu comecei em 95 Através da missão Ágape Eu participei de uma missão que era lá da Bahia Missão Ágape A gente ajudava no discipulado das igrejas E também com projetos sociais E em 96 eu me ingresso na Jocum Lá em Fortaleza, Ceará Trabalhei um tempo lá em Fortaleza Trabalhamos em Pernambuco, em Rio Grande do Norte E eu fui parar também lá no Rio de Janeiro Numa favela carioca E desde 95 eu recebi um chamado pra África Eu tive um sonho Onde Deus me mostrava que eu estaria num lugar cheio de crianças E eu toda vestida de branco E Deus falava assim pra mim Alguém vinha atrás de mim e falava Aqui em Moçambique é assim Eu nem sabia o que era Moçambique Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida sobre Moçambique Comecei a pesquisar, vi que Moçambique ficava na África E aí eu comecei a orar a Deus pra confirmar Eu sempre falava na minha cabeça Todo missionário só tem chamado pra África Eu queria, na verdade, vir pra Albânia Mas amém Deus me chamou pra África E graças a Deus Desde então eu comecei a... Eu recebi o chamado em 95 Mas eu só consegui chegar aqui Em Moçambique, África em 2007 Foram 12 anos de persistência De perseverança De muita oração Mas, enfim, cheguei aqui Graças a Deus Eu trabalhei um tempo com a Jocum Jovens com a Missão Hoje eu trabalho Nós temos um trabalho independente Nós temos esse projeto aqui É o projeto Criança Feliz Que ajuda cerca de 80 crianças Ófãs e vulneráveis, né? É um... Funciona como uma creche Além disso, também trabalhamos com igreja Nós temos... A igreja que meu marido faz parte A missão que ele faz parte Nós temos... Cuidamos de 27 igrejas É... E... Fazemos um trabalho diverso, né? Nós trabalhamos com o discipulado Nós trabalhamos com... Com o líder... É... Com o treinamento de líderes Nós trabalhamos aqui no projeto Eu agora também estou trabalhando no hospital Porque eu sou formada em análises clínicas E saúde pública Tenho me voluntariado lá Pra ajudar o hospital Nessa coisa de coronavírus E também nessa coisa de análises clínicos Então, é isso É... Graças a Deus Deus tem sempre nos abençoado É muito bom estar aqui no país de Moçambique Eu falo pra vocês que não é fácil estar aqui Eu falo que aqui não é... Eu não vivo em Moçambique Eu sobrevivo em Moçambique Ano passado a gente sofreu o ciclone Perdemos muitas instalações Esse projeto mesmo foi quase que totalmente destruído A gente teve que refazer ele A minha casa onde eu moro também Foi totalmente destruída E estamos aqui no desafio De ter esse projeto O meu contato Qualquer mais informação extra Estarei disponível pra qualquer informação Um grande abraço a todos O que é que o que é que eu faço? A que o que é que eu faço? Na noite Fiquei com muitos fracos Fiquei com muitos fracos